Latitude 10 Trabalho, quase sempre é madrugada O sereno molho o chão Tô sozinho nessa estrada Vejo os meus filhos dormindo A minha mulher me abraça Pede a Deus que me acompanhe Peço ao meu anjo da guarda Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Rodo tanto o dia inteiro Ruas, parques, avenidas Preciso ganhar dinheiro Pro sustento da família Eu apanho passageiros É gente desconhecida Ainda acende o cigarro Eu arrisco a minha vida Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Sou taxista amigo meu Sou taxista amigo meu Sou taxista No meu volante eu vou com Deus Já estou na pista Ah, 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 ah